Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, firmes nos estudos, focados aí nas trilhas. Estudante, vamos dar continuidade então aos nossos estudos da trilha Juventude, Política e Cidadania. Tema maravilhoso, muito importante para a sua formação cidadã, política, para que vocês conheçam todo o processo político do nosso país. Então vamos dar início, vamos para o tema da nossa aula, aula 88, com o tema, os cargos políticos no Brasil. Estudante, sabemos que há diversos cargos políticos e vocês vão conhecer alguns, isso é importante porque muitos de vocês já são eleitores, então vocês precisam conhecer. O nosso sistema político se divide no poder executivo e o poder legislativo. Então estudante, vocês precisam saber quem são, na verdade, quais são esses cargos e quem são as pessoas que, toda vez que temos eleição a cada quatro anos, quem são essas pessoas, vocês precisam conhecer. Então essa trilha é muito importante para nosso conhecimento nesse aspecto político, nesse aspecto político, formação política. Então, o poder executivo deve ser, qual é o dever, qual é a função? É fiscalizar e executar as leis e administrar o Estado. Então nós vamos conhecer, vou trazer logo para vocês, quais são esses cargos, quais são esses cargos. E o poder legislativo cria leis e fiscaliza os atos do poder executivo. Então, observamos aí que um depende do outro. Então, estudante, os cargos políticos, eles são divididos por territórios. Nós temos, então, o território federal, estadual e municipal, essas três esferas aí. E já iniciam com essa charge aqui, não? Vamos fazer um projeto de lei para manter todos os nossos privilégios. Será que é esse o objetivo da política? O que vocês acham? Será que a política é para manter o privilégio só dos cargos, dos políticos que se elegem aí nesses cargos? Não. Então, os cargos políticos são para atender o povo, isso mesmo, para atender, para desenvolver os trabalhos, as políticas públicas em relação ao Estado, aos municípios e o governo federal. Então, estudante, precisamos ficar atento aí, viu, no período da eleição. Quem são essas pessoas que querem nos representar? Será que ele está em busca só dos privilégios particular ou é para o povo, das necessidades do povo? Porque somos nós que os elegemos, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos dar sequência só para você ir pensando. Que todo político precisa defender o direito do povo, defender as necessidades do povo, e não privilégios pessoais. Então, os cargos políticos no âmbito federal, nós temos o presidente da República, que é o executivo, o vice-presidente, ministro do Estado, senadores e deputados federais. Senadores e deputados federais são legislativos, então eles vão criar leis para o executivo. E os cargos políticos no âmbito estadual, nós temos governador, deputados, prefeito e vereadores. Então, vocês percebem aí que o governador faz parte do poder executivo, os deputados estaduais, legislativo, prefeito e executivo, que são os chefes maiores. Chefe maior, como presidente, governador e prefeito, eles são do executivo. E os outros, legislativo, ou seja, vão criar lei para que seja executado. Seguindo aqui, vocês já sabem que as eleições, elas são diretas e secretas. Isso mesmo, por meio do voto, que vamos escolher as pessoas que vão nos representar, nos cargos políticos, através, então, do voto, eleições diretas e secretas. Porém, tem uma observação aqui, que os ministros do Estado são escolhidos pelo presidente da República. Depois vamos falar mais sobre isso. E qual a função do poder executivo? Caso presidente. Aí tem toda uma legislação que constitui a função do presidente. No artigo 76 da Constituição Federal, então, traz aí que o presidente é aquele que exerce o poder executivo, que consiste em executar as leis, governar para o povo e administrar, então, os interesses públicos, não é verdade? E o artigo 84 da Constituição diz que compete ao presidente da República exercer com o auxílio dos ministros de Estado. Por isso que ele que escolhe os ministros. Tem até 30 pastas de ministros de Estado. A direção superior da administração federal. Então, é o presidente que exerce aí o poder executivo federal. Muito bem, então, quais as atribuições do presidente da República? São várias, certo? Trouxemos aqui algumas de forma sucinta, mas vocês podem continuar pesquisando. Então, o presidente da República nomeia e exonera os ministros de Estado, até porque ele escolhe. Se o ministro não estiver trabalhando em favor do governo, do presidente, ele vai exonerar, não é verdade? Você não está cumprindo a lei com a função em favor do governo, do presidente, em favor do povo, então ele vai ser exonerado. Exerce a direção superior da administração federal, se sanciona, promulga, faz publicar as leis, veta projetos de lei. Ele dispõe sobre a organização e funcionamento da administração federal, que está em Brasília, a federação está em Brasília. Mantém relação com os estados estrangeiros, celebra tratados, convenções e atos internacionais. Por isso que o presidente viaja muito, porque está sempre em convenções e atos internacionais. Os governos, os presidentes do mundo inteiro sempre se reúnem onde eles têm acordos políticos para estarem discutindo o futuro da nação. Exerce o comando supremo das forças armadas, nomeia os ministros dos STF, que são os tribunais superiores. Também exerce outras atribuições previstas na Constituição. Então, o presidente da República trabalha em favor do público lá no Palácio do Plenalto. Sete estudantes que se localiza lá em Brasília. Eu até trouxe uma foto minha, já visitei Brasília, é todo o setor ali onde fica o presidente, os deputados federais, os senadores. Eu fui lá conhecer e eu trouxe uma foto para vocês. Então, estudante, olha aí a importância do presidente, quanta função ele tem. A irresponsabilidade de administrar o país em prol do povo, porque ele é escolhido pelo voto, pelo voto, que é de livre escolha das pessoas. Então, a maioria é que vai eleger o presidente, assim como os outros cargos também. Voltando para a tela, vamos ver um pouquinho mais sobre outras funções. Salário do presidente da República, por volta de R$ 30.934. Os ministros, que é escolhido. Podemos esquecer que o presidente da República tem um pronome de tratamento, que é Vossa Excelência. Sobre os ministros. Os ministros de Estado é responsável por criar estratégias para administrar as principais áreas do país. Isso mesmo. Então, eles elaboram normas, criam estratégias nas pastas. Como eu falei, no Brasil existem mais de 30 pastas ministeriais. Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério de vários setores do Brasil. Porque esses ministros, cada um deles que estão responsáveis por uma pasta, eles vão estar ali focados para que aquele ministério seja executado, seja desenvolvido, cria estratégias, normas, para que aquele setor venha se desenvolver. E, cada vez mais, em favor do público. E aqui uma foto que eu falei, que eu tirei em Brasília em 2014, 2015, mais ou menos. Então, tive o privilégio de conhecer. Seguindo aqui, sobre o governador. O governador administra, então, o Estado. E as eleições ocorrem a cada quatro anos. É importante que cada Estado tenha a sua Constituição, porém, os cargos são definidos já na Lei Federal. Compete ao governador representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Exerce, então, com o auxílio de secretários de Estado. Nós temos secretário da Educação, secretário da Saúde, secretário das Finanças, em vários setores também. Então, o secretário vai auxiliar o governador. Ele também sanciona, promulga e faz publicar as leis. Bem como expedir decretos para regulamentar ali a sua fiel execução. Veta projetos de lei. Prover também os cargos públicos do Estado. Nomei e exonera livremente secretários de Estado, porque esses secretários estão para auxiliar o trabalho do governador. Se não estiver atendendo, também ele tem esse direito. O prefeito. O prefeito é o chefe do poder executivo municipal. Nós temos o Estado. Dentro do Estado, o Estado é dividido por vários municípios. Cada município, então, tem o seu prefeito, que também tem a função de administrar e governar o município. Executar e fiscalizar as leis criadas pelo legislativo. No caso, os vereadores. Os cargos políticos que compõem o poder legislativo, que criam as leis, são senadores, deputado federal, estadual e vereador. Certo? Muito bem. Deputado federal. Então, deputado federal é eleito pelos Estados e depois ele vai para Brasília para trabalhar em prol do Estado. Então, o deputado federal é o representante do povo na Câmara dos Deputados. Ele é responsável por criar leis e ser o guardião das leis e dos dogmas constitucionais. Olha aí, que interessante, né? Então, quando você escolher um deputado federal, já saiba que a função dele é de guardar as leis, guardar, criar e trabalhar em prol do Estado e do país. O artigo 51 da Constituição estabelece as seguintes funções para o deputado federal. Autorizar, por dois terços de seus membros, instauração de processo contra o presidente, vice-presidente. Olha, ele também fiscaliza ali o trabalho do presidente, né? Os ministros proceder à tomada de contas do presidente da República. Então, essa é a função dos deputados federal. E também elaborar seu regimento interno, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. Elege, então, membros do Conselho da República. Senador também tem um trabalho muito importante. Ele representa os Estados brasileiros no Congresso Nacional. Então, os senadores, eles podem propor, revisar, alterar e aprovar ou negar provimentos às novas leis. Então, aí tem o salário dos senadores, 33 mil. Então, eles ganham muito bem, tem que trabalhar em prol da nação. Também processar e julgar o presidente, vice-presidente da República, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, os senadores são uma função muito importante no Congresso. Então, estudantes, temos uma atividade. Essa atividade é muito importante porque vai ajudar vocês a dar sequência nos estudos. Então, o que nós abordamos? Sobre os cargos políticos, que é constituído por lei. Aí, cada estado e município vai ter ali um quantitativo de cargos, conforme a quantidade de eleitores ou extensão do território e tudo mais. Certo? Mas o que nós queremos que vocês aprendam com essa trilha? Vocês vêm aprendendo aí, na verdade. Conhecer, então, o sistema político brasileiro, as funções desses cargos políticos, mas ter a consciência de que você faz parte desse processo, acima dos 16 anos, o jovem já pode votar. Então, é preciso conhecer a importância desses cargos políticos, na verdade, porque esses que serão eleitos, as pessoas que serão eleitas, sejam homens, mulheres, diversos grupos sociais que vão nos representar, eles vão ficar quatro anos trabalhando em prol da nação, em prol do grupo, da grande massa, que somos nós que precisamos, temos necessidades, então, por exemplo, de escolas de educação pública, gratuita, com qualidade, saúde pública, com qualidade. Então, são esses políticos que vão estar trabalhando em prol desse serviço, que esses serviços sejam oferecidos para o público, porém com qualidade, porque se faltar recurso, pode, então, desandar. Um país tão grande como o nosso, se não tiver uma saúde pública, prevenção de saúde, comandos, vacinas, enfim, projetos de prevenção de saúde, para que a gente também não queira só tratar doença, mas prevenir as doenças, e também uma educação com qualidade, para que os nossos jovens possam ter direito à formação profissional, então, nós não teremos um país com sucesso, com o povo feliz, com o povo ali, com seus direitos sendo cumpridos, cumpridos, né? Então, vamos lá, vamos para a atividade? Vamos ver o que eu trouxe para vocês na atividade para essa aula. Vai ser uma roda de conversa, vocês podem se reunir em grupo, vocês escolhem aí quantas pessoas em grupo, o professor vai orientar vocês, então, vocês vão se reunir e vão falar, pesquisar sobre os cargos políticos, sobre ministro do Estado, nós não falamos muito, né? Nós trouxemos aqui só alguns, falamos de alguns cargos, sobre os deputados estaduais e os vereadores. Então, vocês vão falar, o que é esse cargo, o que faz esse cargo, onde ficam, como é a eleição, qual o salário, no caso, vocês vão ver, do seu município, tá? Qual o salário dos vereadores no município? Vocês precisam saber por quê, para quando, no período da eleição, entenderem se aquele político, ele está se disponibilizando para concorrer àquele cargo. Será que é por interesse pessoal, pelo salário, ou realmente ele representa o povo? É verdade? Então, precisa saber, conhecer, então, sobre esses cargos. Qual o pronome de tratamento, cada um vai ter um pronome de tratamento, e, então, sobre esses cargos. Então, vocês vão pesquisar esses três cargos, e responder a cada uma dessas perguntas. Depois, vocês vão apresentar os resultados, e fazer discussões em roda de conversa, e dizer, quem são os políticos eleitos em seu município? Busca aí, lembrar, porque nós esquecemos, né? Dos políticos que nós votamos. São muitos, por isso que muitas vezes nós esquecemos. É bom acompanhar o trabalho desses políticos, que foram eleitos. Então, quem são os políticos em seu município? Ou estado de Rondônia? Você lembra quem é o prefeito? Prefeito é fácil, né? A gente nunca esquece, porque estamos sempre mais vereadores. Como geralmente são várias vagas, a gente vai esquecendo os que foram eleitos. Quem são os deputados estaduais que foram eleitos no estado de Rondônia? E federais e senadores. Então, vocês vão pesquisar sobre isso. Quais os projetos que eles têm desenvolvido para a melhoria das necessidades públicas? Cite alguns deles. Então, estudante, esse trabalho é um trabalho de pesquisa. Vocês não terão muita dificuldade, porque essas informações estão disponíveis aí na internet. Vocês podem pesquisar em grupo, de forma colaborativa. E aí, depois, vocês vão discutir sobre isso. Vai trazer ali um pouquinho de cada cargo. O que é, o que faz, o salário. E depois, no seu município, nós temos turmas em vários municípios. Então, você vai buscar, identificar quem foram os vereadores eleitos, quem é o prefeito, quem são os deputados estaduais. E aí, você conhece o trabalho desses políticos? Eles estão desenvolvendo projetos? Estão trabalhando em prol do estado e do município? Então, vocês precisam saber, porque nas próximas eleições, eles vão de voltar. Na verdade, sempre eles votam, eles querem ser reeleitos, porque tem um bom salário, tem privilégio, a gente sabe. Então, é preciso conhecer, porque se esse político não estiver trabalhando, cumprindo com a função, conforme a legislação, o povo faz o quê? Retira, não vota mais nesse político. Então, é preciso conhecer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui nós temos as nossas referências. Vocês podem pesquisar nesses sites aí, mais informação sobre esses cargos. Certo, estudante? Então, fique atento aí, que nós iremos seguir com mais aulas sobre política. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula.